Fala galera, beleza? Matheus Garaginar, hoje estamos aqui pra começar mais um vídeo E hoje pessoal, mais uma saga aí, mais uma série que nós vamos fazer em um carro antigo aqui no nosso canal Então antes desse vídeo começar galera, vai deixando aí o teu like, se inscreva no canal que é bastante importante pra gente E pessoal, não esquece aí cara, vai deixando aí o teu like que é muito importante E outra, se você quiser ajudar o nosso canal de outra forma, Chave Pix, tá tudo aí embaixo no descritivo do vídeo Você pode estar ajudando aí qualquer quantia que você quiser Pessoal, hoje é um carro bastante interessante, um carro antigo E de hoje pra frente vocês vão ver também a série dele aqui no nosso canal Estamos indo lá pra oficina onde ele tá agora Vamos ter que ver lá os rapazes limpar o carro, os caras já vão fazer o polimento no carro E eu acho que vou tirar algumas coisinhas ali do cofre do motor, tá? Pra eles pintarem o cofre e depois o carro vai pro galpão pra nós ressuscitarmos ele Ele já não funciona há alguns anos, beleza? Então, bora pro vídeo, já já voltamos com vocês Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí pessoal olha o opala aí o opala 81 comodoro aqui tá um pouco escuro vocês não vão conseguir ver a parte do interior ainda e já já vou mostrar vocês quando o carro sair daqui mas enquanto ele tá aqui vou mostrar alguns detalhes dele para vocês o chão aqui é liso cara tem que ter maior cuidado que eu já tomei uns escorrega aqui tem que ficar ligado mas olha pessoal carro é bem íntegro bem liso é um carro que tá cinco anos parado aqui tá tem que encher o pneu dele para levar ele lá para o outro lado da da oficina que eu vou mostrar vocês daqui a pouco para fazer o polimento dele ele ficou cinco anos eles passaram um pano aqui no carro né para tirar um pouco da sujeira mas tá aí esse carro aqui eu resolvi pegar com um amigo para gente fazer um resgate então nós vamos resgatar ele aí só que a parte de polimento pessoal eu não faço então já que o carro já está aqui numa oficina de pintura e polimento essas coisas todas nós já vamos deixar ele não funciona tá esse carro não tá funcionando vamos deixar ele já aqui mesmo os rapazes vão dar um polimento nesse carro para ficar top a pintura dele e depois que a pintura dele top já lindo aí botamos ele no reboque levamos para o galpão aí lá no galpão vocês vão ver ele a gente ressuscitando olha essa calha aqui dele olha olha isso que interessante eu não tinha visto isso aqui em opala não sei se é um acessório de época não sei cupê ouvido traseiro também baixa é um carro que é uma lateral muito lisa tá com as rodas ralinho aí é um carro tá com a estrutura muito boa tem um grande potencial traseira dele super alinhada os presos no lugar é um comodoro né ele abastece aqui atrás na placa documentação já foi resolvida falta mesmo saída aqui e esse aí é o Wagner da oficina aí ó oficina bom tempo galera quiser aí fazer uma restauração no carro aí pode entrar em contato com eles aí os caras são serviço top e rápido e tá aí opala agora próxima próximo a etapa aqui pessoal eles vão tirar o carro vou levar lá para o outro lado para começar o serviço da parte de polimento né mas tá aí o carro vou mostrar vocês o cofre do motor mas é um carro que tá bem liso aqui embaixo tem que resolver depois esses faróis de milha aí se vai deixar se vai tirar a gente não sabe ainda é tá com a saia aqui embaixo bem bacana tá vendo também tá lisinha o para-choque alinhadinho tem que ver essa questão desse friso aqui da frente chega lá do lado de lá ele tá faltando o friso mas já vi que tá ali dentro do porta-luvas na grade da frente aqui também tá um pouquinho de nivelado a gente vai ter que acertar isso aqui ver depois essa gravatinha aqui que essa gravatinha se não me engano é cromado é pintada eu não sei dizer que ele é um comodoro não sei se na época tinha essas coisinhas aqui também tá com a ralinha mas tem uma ali que tá a cara do comodoro normal talvez seja o step cara mas o carro tá muito liso fiquei impressionado com isso o impressionado mesmo a área a cara do lado de cá já está quebrado o carro é monocromático interior dele não tá feio o pessoal tem umas coisinhas bobas para fazer mas não tá feio olha que porta ó a porta do carro bem lisinha também tenta abrir o capô dele a gente ver aqui dentro vocês não vão conseguir ver direito tá bem escuro agora não me lembro cara onde era abrir o capô de opala eu acho que tá no meio aqui assim mais ou menos uma alavanca e se eu consigo achar aqui agora com a luz a tá ali ó aqui e é eu puxei não veio vamos ver se já tá aberto não sei o que é o que é a outra e é o que 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 é que é o 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 que É, dá uma lubrificada, né? É, aqui já tá feio. É, aqui tem que jogar uma tinta pra ficar mais bonitinha, né? Eu tive que tirar essas paradas de infiação aí. É, isso aqui vai ver se tá uma desmontada nisso aqui, tirar essa buzina, esse relé de farol, esse reservatório de água, tirar essas coisinhas pra jogar uma tinta aqui, cara. Pra gente pintar direitinho, né? Porque aqui dentro também tá um pouquinho manchado, ó. É, pinta logo ali. Pinta direitinho aqui, o coio, cara, é que... É, cara, o carrinho tá bacana. Ah, eles fizeram umas paradas aqui, tá vendo? Serviço, né? É, um babando grosso, tá vendo? Tá com uma porra grossa pra caralho, que passa a mão assim, ó. É, pelo olhar já dá pra ver. Tá. Tá bacaninho. O carro tá íntegro. Tá íntegro. Isso aí, cara, agora a gente vem desmontando isso aí, guarda essas coisinhas lá no porta-malas. E lá pra... É, é. Mas o carro tá bacana. Mas é isso, galera. Vamos deixar agora aqui quietinho. Daqui a pouco a gente vem aqui, a gente monta alguma coisinha aqui. Vou mostrar só pra vocês o resto do carro aqui. Antes da gente desmontar. A outra roda tá aqui, ó. Que eu tinha falado. Tá guardadinha aqui. Mas é isso. Interiorzinho monocromático. Falta na tampinha aqui do volante. Acho que ela tá ali, ó. Tá lá no chão lá. É bem bacaninha esse interior até. Não sei se é original, mas tá bem bacana. Tá. Mas é isso, galera. Vamos ver aqui agora o que a gente vai adiantar. Pra... Conseguir fazer esse serviço aí do polimento. E os rapazes jogarem tinta aqui dentro. Tanto aí, pessoal. O que eu vou fazer aqui agora? Como vocês viram, o cofre tá bem feio. Então ele vai ter que ser desmontado aqui. Tirar os faróis. Tirar os faróis. Talvez as setas ali também. Acho que as setas se juntam com o farol, se não me engano. Tirar a buzina. Tirar esse relé aqui. Tirar esse. Tirar esse. Já tirei aqui o reservatório. Que vai ter que fazer um... Um podrezinho aqui, ó. O limpador de para-brisa. Acredito que não... Não é pra tirar não. Dá pra isolar ele aí. E deixar ele quietinho. Tá. Aqui. Tem uns negócios já que estão soltos aqui. Que é pra jogar água no carro. No vidro do carro. E tudo mais. Ele pediu aqui pra que eu tirasse o cilindro mesh do freio também. Tá. Pra ele conseguir acessar ali embaixo. E fazer um serviço. Bem feito. Tá. É... Tô vendo aqui agora. Eu nunca tirei um cilindro mesh de Opala. Mas... Nada que seja também impossível. Tá. É... Tirar essas mangueiras aqui do... Do vácuo. É pra ficar bacana. Tem bastante fio aí pra soltar. Tem que tirar o fio de lá do farol. Passar pra cá. Atravessar e guardar todo o chicote. Também. Eu tirei foto de tudo. Pra depois a gente não se perder. Tá. É basicamente isso. Não tem muito mistério. Agora... Vou lá pegar as ferramentas. Pra gente começar a desmontar isso aí. Tchau. 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 Vendo a luz do dia aí. Tchau. Tchau. Depois de alguns... Alguns anos. Tem 5 anos que ele tá parado aí. Tchau. Tá aí. Show de bola, pessoal Agora o pessoal vai puxar o opal lá pra cima, pra oficina Ele tava aqui na outra garagem guardada, agora ele vai pra oficina Lá ele vai ser pintado a frente e vai ser totalmente polido Aqui, fizeram uns arranhões, isso aí parece que fizeram de sacanagem Aqui, 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 tá vendo? Mas não vai repintar o carro por causa disso não Tem outra aqui, dá um polimento no carro aí Acredito que já vai melhorar bastante a pintura dele, tá? Mas é isso Agora vamos botar ele lá pra cima Que aí os rapazes vão continuar o serviço Vocês não vão ver a questão de parte de polimento desse carro Esse carro, vocês vão ver depois ele já é polido e pintado Foi quando a gente vai vir buscar o carro aqui Vamos buscar ele e vamos levar pro galpão Que aí nós vamos ressuscitar ele lá A galera tá polgada aí, vou botar pra funfar o poçante aí Tem um calço aí não, um calço? Pedra, pedra Pedra O bicho é pesado meu Porra, é pesado é pra caralho Bora, lá, lá É, aqui a ladeira é Vou pegar essa pedra aqui Ele tá pressando Bora, porra Esse é ele que tem freio, rapaz Essa Feita de chumba, esse caralho Porra, ele tá com freio de mão puxado, maluco O pneu tá vazio É isso aí, pessoal, o carrinho tá Caraca, pra subir essa ladeira aqui Com pneu baixo e carro sem freio, hein Foi bravo, mas subiu, a galera conseguiu colocar aí Show de bola E aí, pessoal Olha o pneu, como é que tá Tá bem baixo Aí aqui agora, os caras vão começar a brincar aqui no cofre Tá prendendo em algum lugar aí Tem que ver onde tá prendendo aí Se é aqui na frente Tá prendendo aí Aí, pessoal, aí agora é É com eles, tá Tirei aqui O freio Tirei hidrováculo Tirei todas as questões que estavam aqui em volta Elétrica, tá tudo aqui Agora aqui é só isolar, né Eles lixam aí Aí agora Serviço é com eles Depois eu vou remontar tudo Aí É comigo novamente É um step O step não O pneu Serrinha dele tá aqui Ele tá no step do lado de lá Mas é isso Olha o carro como é que tá Tá Mais um resgate aí Que nós vamos fazer pro nosso canal Agora Esse já vai tá lá na garagem nova, né Agora do canal Vai tá lá no galpão Então É algo que nós vamos fazer Em breve aí vocês vão acompanhar tudinho Tá Então é isso, pessoal Então é isso aí, galera Vocês viram lá O Opala Lá no Então é isso aí, galera Vocês viram o Opala Lá na oficina Né Aquela oficina Foi onde nós compramos ele O carro já tava lá Guardado um tempo Né E Hoje nós fomos lá Pra tentar tirar ele Daquela garagem Onde ele tava Mas infelizmente Eles já tinham limpado o carro Né O carro já tinha Tecido um banho ali em cima Coisa rápida Então tiraram a sujeira Porque o carro tava muito sujo Quando a gente viu ele pela primeira vez É beleza Então, pessoal A gente tá aqui No galpão já É Pra cá Que o carro vai vir Quando ele sair de lá Então O que que vai ter que ser feito lá A gente tirou Aquelas coisas todas ali em volta Que vocês conseguiram acompanhar Pra quê Porque ali Agora a galera daquela oficina Eles vão restaurar aquele cofre Eles vão pegar o cofre Vão dar Uma limpeza Top ali dentro Vão pintar Vão polir E vai polir Todo o carro Depois o carro vai ser colocado no reboque E vai vir aqui Pra oficina do galpão Onde nós estamos montando ainda Tá A oficina não tá totalmente pronta Né Mas como a gente precisa trabalhar Precisamos fazer os projetos Pra vocês aqui no canal O carro vai vir pra cá Antes mesmo Da oficina terminar Ah, beleza? Então Agora só aguardar os rapazes ligarem E falar Ó, o carro tá pronto Que a gente vai mandar o reboque lá Buscar o carro Trazer aqui pro galpão Que aí sim Ele vai entrar aqui Nós vamos tirar o tanque Vamos fazer tudo Pra ele voltar a funcionar E poder andar pelas ruas aí Mas lembrando pessoal Aquilo ali é um carro Que nós vamos fazer ele Vai ficar top Bacana Mas depois o carro vai pra venda Talvez Se você gostar Pode fazer uma oferta aí Pelo carro Uma oferta não Nós vamos colocar um preço E você gostando Pode pagar o carro É um carro bem bacana E eu acho que vocês vão gostar Tá beleza? Então é isso aí galera Lembrando Vai deixando o teu like aí Se você quiser Apoiar o nosso canal aí De outra forma Chave Pix Tudo aí embaixo No descritivo do vídeo Valeu pessoal Grande abraço Tchau, tchau Até o próximo vídeo E fui! Tchau